Seria esse o fim das vendas do novo Mega Drive da Tectoy lançado em 2017? O passado é a hora! Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Mega Drive da Tectoy que aparentemente ele se encerrou. Como assim colecionador? Bom, recentemente eu dei uma olhada lá no site da Tectoy, vamos dar uma conferida no site? Ô borracha, a gente entrou aqui no site da Tectoy, a gente vê o celular, o Tectoy On aqui o XP Bird mais abaixo, aqui a gente tem o X-Watch, o X-Piker, que é o fone de ouvido, controle 02 aqui o X-Bird e o X-Rat, o X-Ratão eu vou até deixar um card aqui, pra vocês clicar aqui pra vocês assistirem eu fiz um review bem legal deles aqui e agora vamos ao que interessa tá aqui em cima, a gente vai na seção Gamers a gente entrou nessa seção aqui, a gente vê alguns produtos relacionados a videogame e se você quiser, tá tudo aqui disponível pra comprar mas quando você chega ali, ó o novo Mega Drive, inclusive o controle do Master System, esse aqui não vende mais separado o Master System, esses dias ele estava indisponível agora a grande dúvida é, o novo Mega Drive da Tectoy, será que as vendas deles serão encerradas? não, a gente chega aqui no site, né, e aparece o recado aqui me avise quando chegar, né então a gente pode até mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Tectoy perguntando, né, mas por hora ainda tá indisponível e tal e qual que é a consideração, o que vocês acham? vocês acham que a Tectoy parou de fabricar esse novo Mega Drive? bom, ainda não sabemos se a Tectoy vai finalizar, vai encerrar de vez, né com o Mega Drive aqui no Brasil mas a Tectoy, ela desde os anos 90, ela vende Mega Drive, né e eu acho que é tipo uma tradição da empresa continuar vendendo o novo Mega será que ainda está vendendo o novo Mega Drive da Tectoy? será que as pessoas ainda estão comprando? poxa, já tem mais de 30 anos que lançou o Mega Drive no Brasil você não conseguiu comprar o Mega Drive ainda, pai é só, agora não é só clicar não bom, essa semana eu visitei uma das lojas, né da Tectoy e aí eu tirei umas fotinhas lá da prateleira meu irmão eu não encontrei o novo Mega Drive lá não, pai e agora? mas a brincadeira fica legal, né apesar que eu fui em uma loja e eu vou até deixar o card dessa loja aí que quiser conhecer, que é a loja de Cotia e cara, eu não encontrei o novo Mega Drive lá, bonitinho, né e aí tá aguardando chegar bom, se tá aguardando chegar e tá indisponível no site não quer dizer que tá tudo acabado, né a Tectoy, ela inaugurou lojas físicas no Rio de Janeiro e em Salvador então daí você já pode esperar que emoções fortes podemos sentir aqui agora uma das outras coisas bem legais que eu também queria citar é que o novo Mega Drive da Tectoy ele está sendo vendido lá no Ebay por quê? você sabia que os acessórios da Tectoy principalmente videogames, tudo que é relacionado à Tectoy do Mega Drive quando a pessoa vende no Ebay ela vende por 5 vezes o valor do preço por quê, colecionador? porque todos os acessórios da Tectoy eles são exclusivos do Brasil não foram vendidos em outras partes do mundo no México, no Uruguai, no Paraguai no Peru, em qualquer outro lugar a Tectoy, ela tem essa exclusividade aqui do Brasil, né por ela produzir os negócios aqui ficaram tudo aqui colecionadores do mundo inteiro visam isso dá uma olhada, vê, olha só quanto que custa o novo Mega Drive no Ebay olha aí pessoal a gente entra aqui no site do Ebay e o que a gente encontra? digitei aqui Mega Drive Tectoy como vocês podem ver e os produtos da Tectoy eles são muito valorizados no Ebay, né a gente acha o primeiro anúncio aqui R$ 1.323 novo Mega Drive Sega Mega Drive 2017 Tectoy Brasil Genesis Original Console e Videogame R$ 250 aproximadamente R$ 1.323 e o camarada aqui ele nem se deu o luxo nem se deu o trabalho de colocar fotos originais do console aqui, né mano então tá aí um ponto de vista também que tem que ressaltar o cara pegou as imagens lá e quer ganhar quer ganhar R$ 250 fácil de algum americano aí, né a gente volta aqui que... meu irmão olha só R$ 15.875 uma Duke Nuke 3D do Mega Drive Tectoy novo, né por que que tá esse preço colecionador? quase R$ 3.000 porque esse jogo ele é exclusivo do Brasil isso aqui só saiu só no Brasil e foi um trabalho meu, acho que foi um dos maiores feitos que a Tectoy fez aqui nos anos 90 foi esse porte do Duke Nuke aí, cara é... tá lacrado ele aqui, né lembra aquele controle que vinha com o botão A e o botão C trocado tudo errado mano, os cara vende a R$ 1.005 quase R$ 200 mano, você é doido e o controle tá aqui, ó você acredita eu que tá lacradinho, né controle, ó lacrado e aí a gente encontra aqui um outro anúncio aqui, ó Tectoy Brasil console mega novo lacrado lembrando que tá em tradução livre aqui né agora com dois controladores o novo Mega Drive da Tectoy com dois controladores e ficou por isso mesmo o cara não colocou foto no foto real ele pede R$ 329 cara é um absurdo o cara não coloca nem foto real do produto, mano o que que a gente acha? bom, aqui o campo de pesquisa chega pro final R$ 1.871 mano, olha só, mano você é doido, velho ó, esse aqui o vendedor aqui foi o mais honesto que colocou aqui a foto aqui do produto tal bonitinho né novinho, né tá bem conservado, né a gente clica aqui, ó tá bem conservado, né só que assim é um preço astronômico, né é uma exclusividade do Brasil que quem lá de fora quiser, mano vai ter que pagar esse preço aí, ó pra você ver, ó olha o preço dele R$ 1.871 comparado a uma edição rara que é R$ 1.577 essa daqui que é a edição do Virtual Race, mano então, ó eu vou até só entrar aqui só pra vocês verem aqui, ó essa edição aqui ela já é bem mais rara né difícil de se encontrar é uma edição japonesa tá vendo se a gente aqui do Brasil for comprar uma edição japonesa a gente não tá fugindo muito da margem de preço que o brasileiro tá vendendo lá fora pro mundo e aí eu quero saber de você agora o que vocês acham? você já acha que a Tectoy ela vai finalizar as vendas do novo Mega Drive e vai se encerrar vai acabar e depois os preços aqui no Brasil vão lá na atmosfera aí vai ter doido pagando R$ 600, R$ 700, R$ 800 R$ 1.000 mesmo estando aqui no Brasil pra adquirir um novo Mega Drive da Tectoy eu não sei, né comenta aí outra coisa também que eu queria saber de vocês o que vocês acham? vocês acham que eu tô rico agora? porque pelos preços que a gente viu isso que a gente nem pesquisou os cartuchos da Turma da Mônica que é uma outra exclusividade aqui do Brasil isso aqui também deve tá caro né, mano e como eu ressaltei aqui o Duke Nuke custando R$ 15.000 R$ 3.000 lá no Ebay mano você é doido, cara mano e tem gente que deve tá formigando pra comprar, né o novo controle de três botões de 2017 da Tectoy inclusive esse aqui é aquele que eu citei que tem o controle então o botão A e o botão B invertido na impressão eu comprei uma impressão um controle desse né esse aqui é o mesmo esse aqui é o mesmo desse porém esse aqui é acredito eu que foi corrigido mas pelo que eu sou algumas pessoas alguns amigos me informaram que esse controle ele não teve a correção do A pro C então emoções fortes podemos sentir esse meu tá lacrado eu não vou abrir ele nesse vídeo aqui pra saber, né mas vamos aguardar a hora certa pra abrir, né então gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham vai encerrar a venda do novo Mega Drive ou só tá em falta momentaneamente a Tectoy ela tá focada numa nova fase e essa nova fase aí tem vários outros produtos, né eu acredito que no meu ponto de vista, né é chegada a hora de sair o velho para entrar o novo o novo videogame da Tectoy está caminhando, né a Tectoy ainda vai fazer um anúncio no ano de 2021 né falando sobre o novo o seu novo console né emoções fortes podemos sentir, né eu vou ficando por aqui um forte abraço e é nóis Mega Drive um passado é agora para mais Mega Drives de qualidade ou até mesmo informações do novo videogame da Tectoy considere-se se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix um colecionador chave link na descrição ala Tectoy T이고 tchau 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 Tchau.